Pois bem, pessoal, vamos então à segunda aula do nosso banner. Eu vou construir esse banner de duas formas. Então, a primeira eu vou começar nessa sequência de aulas, ok? Então, eu vou animar isso aqui na mão, né? Eu tenho ali o prédio e a sombra. Então, eu vou selecionar os dois objetos e vou pedir para converter no símbolo MoveClip, que eu vou chamar de prédio. Essa animação que eu vou fazer, ó, tanto é que aqui a layer sombra, não preciso mais dela. Vou deletar e vou entrar dentro do prédio. Lá dentro do prédio, do MoveClip prédio, ainda existe a sombra. Mas eu quero os dois juntos, né? Vou selecionar os dois de novo. Ó, tô com a seta preta, vou selecionar e vou pedir o F8. Vou chamar de prédio MC. Esses nomes aqui, é com vocês, né? Fiquem bem à vontade para dar outros nomes. Então, aqui eu vou fazer uma animação na mão. Particularmente, eu gosto bastante de criar animações na mão, né? Vou pedir aqui para criar um Ocean Twin. Ele me criou 24 quadros. Vou estender um pouquinho mais, até os 50. E aí, no quadro final, onde está posicionada a minha cabeça leitora, eu vou deslocar o objeto. Só que está acontecendo o contrário, né? Então, não tem problema. Só não quis mudar os objetos de posição. Botão direito em cima do movimento e vou pedir para reverter os keyframes. Aí sim, quadro 1, o objeto está lá. No quadro final, o objeto está aqui. Vou dar nome para essa layer. Vou criar uma nova layer Ações. E aqui eu vou botar um Stop. Antes de eu colocar o Stop, eu vou pedir para inserir um quadro-chave. E daí, eu vou chamar o meu painel Actions, onde eu vou escrever um Stop. Então, a minha animação vai parar no final. Para todo o movimento que a gente pode fazer, eu consigo lá no Motion Editor, dizer como é que esse movimento vai se comportar. Quando eu dou Ctrl Enter, movimento simples, né? O objeto está simplesmente caindo. Mas aí, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o movimento selecionado. Na realidade, é só deixar o cursor do mouse aqui. Vou lá no Motion Editor. Então, aqui a gente consegue editar graficamente o movimento. E eu vou pedir um comportamento para esse movimento, que na realidade a gente chama de Aces. Aqui, eu vou pedir um Spring. Spring, na realidade, ele é um movimento que dá força. Que ele faz essa impulsão de força. E como eu só fiz um movimento no eixo Y aqui, eu vou pedir que seja aplicado esse Spring no meu movimento. Vamos ver como é que vai ficar. Eu já consigo ter uma simulação de força. O que eu tenho que ajeitar manualmente aqui? Na realidade, essa linha verde que está ali, eu vou ter que deslocar ela um pouco mais para baixo, porque ele termina aqui embaixo, e não ali um pouco mais em cima como estava terminando. Ctrl Enter, já tenho ali um movimento bem mais interessante, né? Então, simplesmente não usei nada de Action Script, fui no editor de movimento, pedi para aplicar o movimento, ou seja, como é que ele vai se comportar, e apliquei lá no Basic Motion, né? Que na realidade eu fiz só um deslocamento. Junto com esses Aces aqui, vocês têm outros que vocês podem estar testando. Balce é uma coisa interessante de se testar. Deixa eu só colocar ali. Na realidade, eu vou pedir também o Balce In. Um começa de cima, outro de baixo. Ok. Em vez de Spring, eu vou botar Balce In. Ctrl Enter. E ele quica, na realidade, né? Mas para esse exemplo, eu vou continuar lá com o meu Spring, que dá a sensação de força, e para prédio, eu achei bem interessante. Ok? Então, aqui, pessoal, vai uma dica dessa animação do prédio. Em seguida, nós vamos estar animando aí mais duas opções desse banner. Ok? Boa criatividade! Tudo a Rotat. Status. Eu. Tô.